A prorrogação de dívidas da agricultura familiar foi aprovada em comissão na Câmara dos Deputados. Olá, produtor rural, meu nome é Juliano Kellio e eu sou o advogado do agro. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade, na última quarta-feira, este projeto de lei que autoriza a prorrogação das dívidas de crédito rural da agricultura familiar com vencimento em 2020 para até 31 de dezembro de 2025. O texto vai agora para a Comissão de Constituição e Justiça e de Finanças e Tributação antes de ser aprovado e votado no plenário da Casa. As prorrogações financeiras são restritas às operações de crédito de custeio, comercialização e investimentos tomados por agricultores familiares e empreendimentos rurais familiares. O adiamento não deve incluir multa, juros e nem na de implemento, nem honorários advocatícios, porque a instituição financeira, neste caso, vai ser obrigada a reconhecer que aquela pessoa não esteve em mora. Essa medida visa ajudar aquelas pessoas, aqueles agricultores familiares que tiveram problemas na época da pandemia. Além disso, é importante destacar, meus amigos, que enquanto não aprovada essa lei que ainda está em votação, você agricultor, você pecuarista, continua tendo direito ao alongamento do crédito, da sua dívida, do seu financiamento de custeio com base nas leis que já existem, no manual de crédito rural, no decreto que regulamenta o crédito rural e tantas outras legislações que já estão em vigor. Este projeto de lei, na verdade, ele quer reforçar um direito que já existe. Quer saber mais? Gostou do assunto? Está atravessando por esse tipo de problema? Entre em contato com a gente. A Alice e você também é o advogado do agro e vamos juntos colher os melhores resultados. Um forte abraço e fica com Deus!